Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. E agora você vai participar de uma matéria aqui no programa Festas e Eventos TV de altíssima qualidade. Recanto da boagem, bebida de primeira qualidade, música de primeiríssima qualidade. E você vai começar a ver agora. Sem garçom e com sistema eletrônico para o cliente servir a própria cerveja, Recanto da boagem inaugura na cidade, trazendo novos conceitos na hora de consumir sem perder o sabor do regional. Uma proposta que já conquistou clientes na estreia. Ah, muito interessante, né? Aquela opção do cliente chegar, muitas vezes o cara desconhece, então ele tem tempo de ler ali no tablet, saber o que tem por trás daquela cerveja, optar quanto tomar, é muito interessante. E justo, né? Cobrar por ML, muito interessante. Tudo foi pensado de forma a facilitar o consumo, deixando os clientes mais à vontade para apreciar a bebida e a noite com os amigos e família. O bar, tendo a proposta de não ter caixa, e uma das ideias que nós abraçamos do sistema, foi o aplicativo no celular. Você faz o cadastro, marca o nosso bar no aplicativo, cadastra o seu cartão de crédito, recarrega o quanto você quer e vem direto beber. Já vai estar liberado o valor do crédito automaticamente, o sistema é na hora. Se você estiver aqui dentro e botou o dinheiro aqui no seu cartão de crédito pelo aplicativo, já está liberado para você usar. Na hora de servir, você escolhe o copo e o leva à máquina batizada de Gela Copos, que lava e gela o recipiente. E em seguida, basta escolher e posicionar o cartão na mangueira que preferir. Outro diferencial da casa são os sabores especiais. Então nós temos 10 torneiras hoje, especialmente da linha Moage, que é a nossa primeira marca, mais conhecida. E também uma outra linha, ainda dentro do rótulo Moage, a linha de cervejas com ingredientes sumatogrossenses. No caso da Tereré Ipa, que vai ao Tereré, a Guavira e a Palo Santo Porter, que é uma porter envelhecida, maturada com essa madeira Palo Santo, que é uma madeira da região da fronteira com o Paraguai. A nossa segunda marca é mais nova, mais recente. Inicialmente é um projeto para trabalhar com a levedura do Pantanal, que é uma pesquisa nossa, uma levedura encontrada na região do Pantanal. Mas, junto com isso, surgiu a vontade de ter essa linha de cervejas sem estilo, cervejas com a criatividade mais solta. E a ideia é essa, ter coisas novas, coisas regionais, coisas criativas, e trazer tudo isso para dentro de uma proposta de cerveja. Quando digo isso, é bem fascina, eu carnaval... Inspirado no estilo rústico da região, o projeto de design seguiu a mesma linha, trabalhando apenas com móveis e produtos locais. O nosso objetivo foi trazer um ambiente aconchegante e com uma decoração regional. Então, a gente trouxe a madeira, trouxe a decoração para o estilo da fazenda, uma coisa que ficasse um ambiente gostoso, aconchegante, pela qualidade também do produto. No cardápio não foi diferente. Composto apenas por pratos típicos daqui, os consumidores podem voltar às origens e experimentar uma sopa paraguaia frita, o ceviche pantaneiro com carne de sol, E o bolinho Três Fronteiras de Carreteiro, recheado com ovo de codorna, banana da terra ou queijo coalho. E dentro da proposta de valorizar o regional, ainda rolou o show com Paulinho Simões, Buda Borba e Leandro Pérez, fechando com sucesso a noite de inauguração do Recanto da Moagem. O Recanto da Moagem fortalece a identidade do Mato Grosso do Sul. E eu te encontro num próximo vídeo aqui do Festas e Eventos TV. E eu te encontro num próximo vídeo aqui do Festas e Eventos TV.